A Igreja Punk do fim de semana apresenta... Esforços do Murgatório! Johnny, a rota tá aí! A Igreja Punk do fim de semana apresenta... A Igreja Punk do fim de semana apresenta... Vai te pegar, te bater, te fazer compensar... Johnny, a rota tá aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Frente de Libertação dos Insetos da Terra apresenta Planeta dos Insetos Farte, farte, farte Farte, farte, farte Farte, farte, farte Deixe os insetos de paz 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 Ser humano fora do planeta A humanidade melhor preferia Espécie dominante Enfim, pensaria Planeta dos Insetos Planeta dos Insetos Planeta dos Insetos Planeta dos Insetos Enfim, o paraíso na Terra E a da 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 Espécie do Aminão, que é sim pra história Planeta dos estados Planeta dos estados Planeta dos estados Planeta dos estados É sim o paraíso na terra Flávio, flávio, flávio Flávio, flávio, flávio Flávio, 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 flávio Deixem os estados de paz 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 Yeah Plain, plain, plain Vente de medo da terra Seu amara no planeta Bebe, bebe primeiro pouquinho, campeão Skull Saints are voando Bora, pode gravar Música 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 Meio de cabelo, alguém vai morrer Olha o olhar Eu quero te matar Tô aqui Tô aqui Tô com os braços Ai, tem que esperar A lei tá rolando Os alunos estão soltando É o jogo do diabo Eu estou rolando, os alunos estão jogando É o jogo do diabo, é o jogo do diabo Olha o olho Eu enteredo Eu tenho um alunos de galo Eu tenho um alunos de galo Eu quero te matar Eu não me faço Agora deixa eu comer, a loira do banheiro Tome cuidado com essa brincadeira Senão o diabo vai te pegar Seu pé Quando você está dormindo E vai te levar pro inferno Bloqueia Eu não sou cachorro não Eu sou um ser humano por incrível que pareça Eu quero que você me crie um novo universo Uma nova divisão Para eu viver em paz Pois minha celotas de preferência Que não existam seres humanos Esquanto que eu também amo A verdade eu vou fazer Esquanto que eu também amo A verdade eu vou fazer Esquanto que eu também amo A verdade eu vou fazer Eu não sou cachorro não Eu quero que você me crie um novo universo Uma nova divisão Para eu viver em paz Pois minha celotas de preferência E não existam seres humanos Sous-titrage Société Radio-Canada Alguém é adiante. Na vida da alguma história... O que é isso? Muito obrigado! Gostei, que tá pro trem Uma minha vez tava bola Eu arrumava uma namoradinha, mas ela era uma cabelinha Atrás da minha bocaína E tava numa roubada, era o trem da morte Era o trem da morte Era o trem da morte Foi em mim, tava no trem, uma menina me dava a bola Eu arrumava uma namoradinha, mas ela era uma cabelinha Atrás da minha bocaína Eu arrumava uma namoradinha, mas ela era uma cabelinha Equipa social Posso se sentir mais um forte metal sombrar Você acha problemas que diz o nosso canal? Não, você não tem problema, o que és uma mal Ovo mas que tá mal, o corpo complex A vida normal Dessutossiã Você é o problema Dessutossiã Devendo o хорошо Dessutossiã Você é o problema Dessutossiã Você é o problema Dessutossiã 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 Você é o grande problema Pega a mão, pega a mão, pega a mão Aí, cheguei, pega a mão Pega a mão La rua Augustine Poisái, não me entende Poisái, não me entende Poisái, não me entende Pois cái Não me entende Não me entende Vamos dormir Colar em algumas girls Decidir descaludar dos homens de qualquer Mas I don't understand 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 É o parafuso! Ele é o superman do minhocão! Superman do minhocão! Superman do minhocão! Superman do minhocão! Eu tô com a mulher Comorando um prafeição Fiz com o chivocão Superman do minhocão! 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 Fimando o miocão 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 Fimando o miocão